Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino de artes. E para encerrar hoje o nosso estudo sobre a Sônia Gomes, a gente vai ver um pouco mais sobre a vida dela, certo? Então, o tema de hoje é mais perto de Sônia Gomes. 2. Sônia Gomes Aos poucos, suas intervenções foram ficando cada vez maiores, mas ela não considerava a arte aquilo que produzia. Quando adulta, trabalhou como professora e formou-se em direito. Depois de um tempo, passou a fazer bolsas e colares com materiais achados e doados. Mas as lojas que procurava não se interessavam em vender as peças produzidas por ela. Foi só depois de passar uma temporada nos Estados Unidos e ouvir comentários de especialistas sobre seu trabalho, que Sônia Gomes começou a entender e apropriar-se melhor daquilo que já produzia, de forma intuitiva. De volta ao Brasil, começou a participar de diversas exposições coletivas e individuais. Embora sempre tenha se interessado por arte, Sônia só expôs seus trabalhos pela primeira vez aos 46 anos. Em 2012, Sônia Gomes foi indicada pela primeira vez ao Prêmio Pipa, que premia artistas visuais brasileiros contemporâneos, que tem se destacado por seu trabalho. Em 2015, foi a única brasileira a participar da amostra principal da 56ª Bienal de Veneza, uma das mais importantes exposições periódicas de arte do mundo. A curadora do nigeriano Okie Enzon, o tema dessa edição da Bienal foi Todos os Futuros do Mundo, e buscou fazer o público refletir sobre os diferentes problemas que afligem nossa sociedade. Atualmente, Sônia Gomes vive e trabalha na cidade de São Paulo. Suas criações têm forte ligação com o seu passado e com o tempo, aspectos que podem ser percebidos tanto pelos materiais que o artista usa em suas obras, quanto pelas cores e pelos procedimentos artísticos. Apesar de não se preocupar com rótulos, suas produções, cores, as amações e o fazer o manual são reflexos das raízes afro-brasileiras que a artista tem. Filha de mãe negra, Sônia Gomes afirma que suas obras transparecem muito de sua identidade afro-brasileira. Na obra Memória, essa que vocês estão vendo, exibida na exposição Risco do Tempo, Sônia utiliza técnicas semelhantes às de tecendo o amanhã 1, 2 e 3. O ponto de partida da artista são roupas usadas, que foram amarradas, torcidas e costuradas, ou outros pedaços de tecidos e rendas e os fragmentos de diversos materiais, em uma composição que lembra um varal de roupas. Já em mãos de ouro, essa imagem que vocês estão vendo, Sônia Gomes usa o papel para elaborar um livro. Nas páginas, a artista faz armações, colagens e costuras, utilizando rendas e tecidos, além de marcações com grafite e caneta. O título da obra remete ao nome de uma enciclopédia de trabalhos artesanais, voltada especificamente para mulheres, publicada no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. E para encerrar, essa obra, chamada de Oratório, que é baseado, praticamente, na escolha pela artista de uma antiga gaiola, explorando aplicações de pedaços de tecido torcidos, linhas e fios, uma cúpula de vidro e flores artificiais. Sônia criou uma obra de arte tridimensional, que também foi pendurada por fios transparentes no espaço de exposição. Essa foi nossa aula de hoje. Segue, então, a agenda, página do livro de artes, página 67, e qual eu vou receber na próxima quinta-feira. Até mais!